É esse pedido especial para os sanfoneiros do Brasil Pediram muito esse forrozinho, shot forró Estamos aqui então para gravar para vocês Inquilina, olha aí ó Gente, um detalhe bem importante é um colega meu Um colega meu aqui de Santo Amaro, Santa Catarina Meu amigo popular, Peto, aluno de sanfona, grande pessoa E ele está oferecendo para toda a galera aí então O vídeo dessa música, a videoaula dessa música para vocês aí tá Eu tirei aí um forrozinho E vou passar também essa harmonia aí de Mi menor com Dó Sol, Ré, Sete, Dó Aquele salto que dá ali para vocês, tá Espero que vocês gostem E essa música aí você pode tirar, que está iniciando agora Você já pode tirar na sua sanfona Ó aqui, Dó Então vamos à videoaula Vamos aproximar aqui, já vamos à videoaula desse lindo vorró Inquilina, beleza? Vou passar os relativos Relativos, então ele vai começar com o baixo assim ó No Mi menor O Mi menor não obedece, não podemos tocar o Mi menor usando o baixo Aqui da frente que a gente fala o contrabaixo ou o baixo alternativo É obrigado a ser triângulo No Mi menorativo, que a gente fica a escبة para fazer por isso que eu tinha aqui na grande 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 ElAsha também vamos acelerar o baixo porque não vai colocar as Smash aqui na Karlsendamia Combinado? Então, mão direita Bem simplesinho Por isso que eu falei que dá pra você Que tá iniciando e tirar aí Si, ré, mi Repete Si, ré, mi Agora o contrário Mi, ré, si Mi, ré e o lá Se você tem mais habilidade Esse último Mi, ré, com o quinto e o quarto dedo Te dá a liberdade de fazer aquele fraseado bonito aqui Aí o acromático é a partir do quarto dedo no ré Ré sustenido Aliás, dó sustenido Dó e si Então ficou o ré Dó sustenido Dó, lá, aliás, dó e si Ré, dó sustenido Dó e si Aí fica assim E depois Tira o dó sustenido Dó, si e lá E aí já ficou Praticamente pronto o vídeo Aí você vai fazer o mesmo lá na outra oitava Repete as mesmas horas Opa, agora deu Aí tem uma chamadinha Você pode pegar direto em terça do eto Direto no sol com o si Fá sustenido lá Mi com o sol Ré com o fa sustenido Aí dó com o mi Aí dó com o mi Si Com o ré E só o si Pulou o lá Ó E a música ficaria com os baixos Ó Eu já vou entrar aqui na nota mi Com o baixo em mi menor Preste atenção Dois com o passo Dois com o passo Dó Dó maior no baixo Sol maior Ré sete Aí agora com aquelas frases um pouquinho mais avançadas Ó Vai entrar o dedinho aqui no mi Ó Vira o quinto dedo Ó Fica fácil Repete Então Vira como ficou fácil de tirar A inquilina É a inquilina mais fácil que eu conheço de tirar Porque tem inquilina que não sai tão fácil É brincadeira Então Tá aí o porrozinho pra você tirar A levada do canto também vai ter o mi menor O dó O sol E o ré Aí vai entrar também na base do canto um lá menor Mas isso aí você busca no cifra lá Que vai mostrando pra você Vai ter um lá menor Tá bom? Se precisar eu posto mais um vídeo só com uma levada Mas eu acho que aí tá de bom tamanho E você já pode tocar Essa linda música aí que o pessoal pediu Né? Tá Espero que vocês gostem e tirem esse forró Pra botar no repertório Beleza? Música Amém.